O senhor sabe que a inflação vem recuando e, convenhamos, em ritmo mais acelerado do que muitos previam e até mesmo eu esperava. De uma taxa de mais de 10%, quando chegamos ao governo, em 2015, fechamos 2016 com 6,3%, ou seja, abaixo do teto da meta prevista para o ano passado. Agora, em janeiro passado, a alta foi de apenas 0,38%, o que já está derrubando a inflação para cerca de 5% agora, neste mês de fevereiro, a revelar que, ao longo deste ano, é muito provável que nós estejamos, o centro da meta é 4,5%, mas é muito provável, neste ritmo que estamos, que talvez nós cheguemos ao fim do ano com uma meta inferior ao centro, que é de 4,5%. E aí